E aí doutor, as bezerras cindias aí, fazendo um vídeo delas de uma por uma aí, tem bezerrada top. Tem 11 aqui, olha o garrote, olha o reprodutor. 11, ai, ei, 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 ei. Agora reciprocista, olha a largura dessas bezerras. O cara que quer fazer um plantelzinho aí galera, tem 10 bezerras cindias aqui e um garrote para reprodutor. Eu tenho mais 6 na roça ali, mais 6 fêmeas e mais 3 machos, todos para a venda, beleza? Vou deixar o número para contato, é 879-99375861, Itabira, Pernambuco. Passando de uma por uma. Agora reciprocista, o animal e benza de Deus. Olha, 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 olha. Ah no ponto de virar umas garrotinhas. Esse é bom. Olha, é bom de verdade, tem mais 2 vacas, 6 novilhas cindias fêmeas e mais 3 reprodutor. A bira, Pernambuco, quem quiser adquirir aí para fazer o seu plantel aí, eu tenho, beleza? Agora o gado sim, o garrote, primeiro garrote. Segundo garrota, terceiro. As novilhas. Outra novilha. Duas novilhas. Três. Quatro. Quatro garrotinhas. Cinco. A vaca. Outra novilha. Seis novilhas. E a outra vaca. Duas vacas, seis novilhas. E três garrotas. Aí, galera. Trinta e cinco. É trinta e seis. Gente macho e fêmea. Ei, ei. Vagazinho. Ah, ô, ô, ô. Ô, bezerrada boa. Boa e barata. Ficadinho com preço. Com preço, com preço de verdade. As garrotas graúdas. Olha o tamanho dessas garrotas. Já estão tomando cria. Tem umas pequenininhas. Agora tem umas graúdas. O bom mesmo é o preço. Trinta e cinco é trinta e seis no lotezinho aqui. Entre macho e fêmea. Mais ou menos metade e metade. Vou deixar o número para contar. Oito, sete, nove. Nove, nove, três, sete, cinco, oito, meia, um. Tabi do Pernambuco. Ei, o tamanho desse garrotas. Ô, ô, ô. O caba que quer ganhar dinheiro tem que comprar um lotinho desse. Lotinho barato. Todo mundo pode comprar. Lotinho pequeno. Bezerrada sadia. Boa de estar na roça aí. Quando for com trinta, quarenta dias aí. Está um estoco de garrotas. Aí, ô, 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 ô. Que bezerrada boa. Bezerrada Nellore. Toda boa. Boa de verdade. Tem algum bezerra de cor para o meio. Aí, tem quatro ou cinco de cor só. Resta toda branquinha. Branquinha, branquinha, perdida. Arrubou o bezerrada. Ei, ei, ei. Derrada. Ô, ô, ô. Ss. Rá, ô. Ss. Olha aí, galera. Está filmado. Eu vou fazer outro vidinho agora saindo para fora. Vamos fazer o vídeo do gado sim daí. Ô, bezerrada boa. Trinta e cinco aí. Trinta e cinco a trinta e seis. Ficou um na roça. Ah, ô, ô, ô. Não deu para vir e sair da roça não. Ó. Gado com preço. Barato. Gado sadi. Bão de cavadar de comer e ganhar dinheiro. Ô. E o preço, né, galera. O preço aí é o que chama a atenção. Olha o tamanho dessas garrotas. Garrotas estão errando para o meio. Aí, galera. Ei, ei, ei. Trinta e seis garrotinhas aí. Ah, ô, 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 ô. Ô, bezerrada de luxo, menino. Agora é boa de verdade. Vou deixar o número para contar. Trinta e seis. Para vender com preço aí, ó. Preço mesmo. Entre macho e fêmea aí. Mais ou menos metade e metade. Fêmea e macho. As fêmeas são maiores do que os machos aí. Eu só lembrando. Garrotas para vender com preço. Tem um vídeo dentro do Corral e tem esse aqui para vender de um em um. Tá abrindo a Pernambuco. Só repetindo. Trinta e seis. Nove, 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 três, sete. Cinco, oito, meia, um. Fazer o vídeo do Cindy agora.